Eu consigo fazer coisas. Placa improvisada. Caminho de pedras. Makeshift chest. Baú. Barru. Caminho improvisado. É feito com lixo. Da hora, mano. Dá pra fazer um monte de coisa com lixinho. Legal. Ai, olha a minha casa moderna. Que linda, meu Deus. Tem que deixar tudo moderno agora, hein, gente? Que isso? Vidro. Seiva. Semente de árvore. Carameliz. Stone. Fibra. Vou vender o lixo. E adubo. Seiva. Vou vender tudo. Não, tudo não. Enfim. É sobre isso. Agora são 2h50 da tarde. A gente precisa ir lá colher a plantação, né? Que isso? Umas plantas aqui. Um negócio de barro. Um alicerce. Talvez você possa construir algo aqui algum dia. Vamos dar uma explorada aqui na nossa hacienda. Vários lixos. Lixo, eu sou lixo. Ai, meu Deus. Eu tô com pouca energia. Não posso mais bater em nada. Tem muita coisa aqui que eu não consigo atravessar. Minha fazenda tem... Saída pra baixo? Não sei. Deixa eu ver. Não. Nossa, mas olha. Meu terreno é grande pra caramba, hein. Putz. Putz, putz, putz. Quero ver. Vamos lá na vendinha do Sam. Onde é o centro da cidade? Nossa, velho. Esse mapa é enorme. Olha isso. Cidade. Uma cidade. É pra direita, né? Aí você também pode casar? Sim. Mano, eu amei minha casa. Muito chique. Starlet Town Farm Diving. O que é isso? Ai, meu Deus. É verdade. Eu tô sem energia. Bonito. Aqui é a cidade? Tô na cidade. Onde é esse lugar aqui? Só pra eu entrar. Combinou com o ambiente? Também achei. Ficou bem chique. Ó. Open. For a Weisland. Ah. Boas-vindas. A Ilha Coral. Como é que eu vou entrar aqui? Raja. Dá pra conhecer as pessoas? Massi. Nossa, que linda. Oi, pra você também. Meu nome é Massi. Macy. De onde você é? Que bom que estão vindo turistas pra cá de novo. Mas eu não sou turista, não. Ah, você acabou de se mudar pra Ilha Coral? Isso é incrível, mas meio confuso também. Por quê? Espero que esteja correndo tudo bem pra você. Como a Ilha Coral é meio grande, é bem difícil se situar no começo. Você vai se acostumar rapidinho, tenho certeza. Tá, já. Aqui é uma... Fish and Sips. Ai, tem um gato. Queria falar com o gato. Posso falar com o gato? Amendoim. Ah, ele tá brincando com o amendoim. Quer dizer, eu tô brincando com o amendoim, né? Brincar com o amendoim faz você querer resgatar um milhão de gatos. Ah, mano. Conheci o amendoim. Por que o amendoim é tão fofinho, né? É o grande mistério. Ai. Amo gato. Será que eu vou ter um animal de estimação? O que é isso aqui? Olha a loja do Sam. Achei. A vendinha do Sam. Oi, Tchan. Eu sabia que uma hora ou outra você apareceria aqui. Eu queria apresentar você pessoalmente ao dono dessa vendinha. Esse é o Sam. Já faz um tempo que ele administra esse estabelecimento. Olá, Tchan. É um prazer te conhecer. Boas-vindas à vendinha. Vendinha. Você vai encontrar a maior parte das suas necessidades agrícolas aqui. Só que a maioria das sementes que vendo são sazonais. Seria bom ter isso em mente. Precisar de ajuda é só gritar. Estarei no caixa. Ora, isso não é uma beleza, Sam? Pode ser que aquele seu estoque de sementes finalmente tenha saída. Vários pontinhos. Ele não ficou feliz, não, com esse comentário. Enfim, antes de ir embora, Tchan, sua mudança pra cá foi bem inesperada. Tenho certeza de que muita gente está ansiosa, melhor dizendo, curiosa, pra ver quem é a nova pessoa que vai cruzar da fazenda. O que é pra você se apresentar ao pessoal da cidade? Aham, aham, aham. Fazer uma comida aqui? Hum, manda um pedacinho pra mim da sua comida. Conheço os habitantes. Eu já conheci 6 de 30. Será que o... O... Gato conta? Relacionamento. Olha, não, não conta não, gato. Mas já conheci 2, 4... Ué, 1, 2, 3, 4, 5. Quem é o sexto? Será que é o gato? Tem muita gente pra conhecer, hein, galera? Dominion. Ó, dá pra dar 2 presentes também. Mano, muito bonita a Mace. Eu acho que é o mesmo esquema do Stardust, né? Quando aparece solteiro aqui, dá pra ter relacionamento com eles. Tá, já visitei a vendinha. Mas eu acho que está fechada, né? Desculpa, estamos fechados. Abrimos às 9 às 17. Tá. Esse bote é chato? Não fala assim do meu bote. Ele me protege. Quem é essa pessoa aqui, Meditani? Ben. Ah, gente nova no pedaço. Que energia boa sua. Que a gente se reencontre por aí. É nóis, Ben. Todo do yoga, né? O Ben. Será que eu consigo entrar aqui? Várias pessoas, ó. Quem é você? Noa tem muito o que fazer. Não pode falar agora. Aqui é a Mace. Quem é você? Frank. Eita, olha quem apareceu. Se mudou pra fazenda, né? Eu sou o Frank. Olá, Frank. O povo tem falado de você lá na taverna. Você tinha que aparecer por lá. Onde é a taverna? Tá, ele tá muito ocupado, né? Tá limpando as mesinhas. Tá pra eu cantar aqui uma música? Teste, teste. Um, dois, três. Aqui é o Joko, né? Quem é você, cara? Charles. Oi, tudo bem? Atchim! Ah, primavera. Pior época pra se mudar pra cá. Ah, meu nome é Char. Atchim! Charles Atchim. Consigo subir aqui? Consigo, cara. Eu consigo entrar na casa das pessoas. Ah, tá. Eu não devo entrar porque eu não sei de quem é esse quarto. Ah, eu consigo entrar, mas não consigo entrar. Roupas infantis antigas. Mano, eu sou muito curiosa. Parece quebrado. Este quarto está tão sujo. Mano, por que eu tô entrando no quarto das pessoas? Sei lá. Não vou entrar não, cara. Calma. Dá pra eu tomar uma bebida? Science Departamento e Certificate of Excellence. Alia Tarajota. Ele fica me calando. Ai, mano. Eu vou melhorar ele. Eu vou melhorar, prometo. Ah, já falei com o Peanut. Tem mais gente por aqui. Ai, que bonitos barquitos. Eu desmaio se eu não dormir à noite? Deixa eu voltar pra minha casa. Tô bem preocupada com isso agora. Neste momento. Pra cá. Olha a borboleta. Queria dar uma foice nela. Ah, conheci mais algumas pessoas. Tô morrendo de calor. Peguei um geodo. Nova descoberta, um geodo. Leve a ferraria pra abri-lo. Você pode ter itens valiosos dentro. Valeu, senhora. Apareceu Zelda. Bora dormir. E para a cama. Dia 1 terminado. Êêêê! Ganhei 24 reais do lixo. 3 reais o adubo e 1 real a ceiva. Beleza. Bora, próximo dia. Eba! Bora ver a televisão. Como ser um fazendeiro. Jeff Smith. How to be a farmer. Meu nome é Jeff Smith. Isso é algumas coisinhas sobre agricultura. Fui criado em uma fazenda, então tenho algumas dicas pra vocês. Brotos, vamos começar. Vou te dizer a primeira coisa que meu pai me disse quando eu plantei meu primeiro milho em 1900 e blá blá blá. Pegue sua plantação todos os dias. É isso. Fazendo isso, você tem muita chance de te dar bem em brotos. Mas não precisa regar quando estiver chovendo, entenderam? Aham. Ai meu Deus, de novo. Previsão do tempo. Boas-vindas a WBC. Sua fonte principal de notícias sobre o clima. As previsões cobram as áreas da ilha coral e seus arredores. Amanhã terá um dia chuvoso. Eba, amanhã vai chover. Uhul. Compras de coral. Bem-vindos ao Compras de Coral. Faca de chefe, prepare-se para cortar. Use a faca para pratos deliciosos, sushi, salada fresca, o que quiser. Disponível agora na tomada e panela por 1350 C. Pronto. Vimos a TV. Bora regar nossas plantas. Cadê meu regador? Bota água aí nessas plantas, minha querida. Topzera. Vamos ver a carta. New item alert. Tá apresentando a basic bag. Dá 20 compartimentos. E tem um negócio, tipo, 5 extra bolso. E dá para colocar as ferramentas básicas, né? Dá para jogar lá na lojinha... Dá para comprar na lojinha do Sam por 500 moedas. Felicidade, Sam. Ok. Tem mais correspondência? Tá bom. O que vamos fazer hoje? Vamos continuar procurando as pessoas, já que não tem plantação para a gente fazer. Eu vou vir aqui para... O que é isso aqui que tem aqui, gente? Não dá para expensionar? Não. Vamos explorar. Hoje é dia de exploração. O que temos aqui? Uma faquinha. Uma lhama. Muito bonita. Uma pessoa. Caverna. Uh, cavernas. Você vai entrar aqui, meu querido? Vacas disponíveis. Agora. Abre as 8? Eu não acredito. Por quê? As vaquinhas saíram? Ai, tem uma senhorinha aqui conversando com as galinhas. Olha só. Não é uma senhorinha. É o Ben. Você pode comprar meus cristais para elevar o astral na sua cabana. É só pagar bem. Se os cristais vibrarem na positividade, são seus. A gente não precisa de muito dinheiro para ser feliz, Tchan. Olha para mim. Eu não tenho grana, mas sou feliz. Tenho você. Quê? Mas já? Meu senhor. Sai daqui. Que estranho. Ai, gente. O pavão. Você é um pouco estranho, meu querido. Você não tem a chave desse galpão. E com razão. Esse não é o seu rancho. Foi mal o jogo. Foi mal o jogo. Então, dá para eu colher isso aqui. Uh, shiitake. Ah, o jogo me dando uns queimão. Aqui é a carpenteria. Carpenter. Tem um bocado de lixo aqui. Ah, mas vai para eu selecionar. Posso quebrar com a picareta de bronze. Eu não tenho uma picareta de bronze. Minha picareta... É... Picareta somente. É uma picareta somente. Dá para eu pegar esse cogumelo aqui? Morel. Onde estamos? Dá para eu entrar aqui? Tá. Ah, o lugar de vinhos. Vamos tomar um vinho. Um vinho. Mas não tem ninguém aqui no vinho. Ah, tem uma pessoa aqui. Tomando vinho. Às nove e meia da manhã. Walter. Ora, ora, ora. Se não é a nova pessoa responsável pelo lote. Ou deveria dizer fazenda? Será que ele quis dizer com isso? Claro, a fazenda. Perdão, não me apresentei. Meu nome é Walter. Você é um babaca, hein? Gostei de tu, não. É rico, né? Tomando vinho. Vinho. Nove horas da manhã. Vou roubar um cogumelo aqui da sua plantação, meu querido. Só porque você é um babaca. Museu. Fechado, museu. Tô tacando água em tudo sem querer. Pessoas, pessoas, pessoas. Randy. Ele tem mão de robô. Meu nome é Randy. Sou professor do ensino fundamental. Como disse que era seu nome? Ah sim, Chan. É um prazer te conhecer. Quem é essa criança? Zoe. Você é a pessoa nova da fazenda que tem aquelas terras. Eu sempre brincava lá com os meus amigos. Pode continuar brincando. E os meus amigos ainda podemos ir à sua fazenda para brincar na lama? Claro. Oliver. Meu nome? Ah, meu nome é Oliver. Por quê? Ah, é. Acho que é um dia normal na ilha. Só que você tá aqui. Você, meu querido. Archie. Foi você que mudou pra cá? Papai falou que você mexe com plantação, é verdade? Quais ferramentas você usa? Tá, eu acredito. Mas você não tem cara de quem vive na fazenda, não. Hum, Jugani. Valentina. Olá, senhora Chan. Prazer em te conhecer também. Eu sou a Valentina. Hã? É bem divertido aqui. Dá pra levantar pipa e montar bonecos de neve no inverno. O Archie tem mais coisa pra falar. Meu tio Surya é bem jovem. Que nem você. O que você quis dizer com isso, criança? Surya. Ai, quanto cachorro, cara. Cara, eu quero muito falar com eles. Eu consigo pular? Ai, velho. Olha o tanto de cachorro. Eu tô... Nossa. Eu quero muito falar com todos eles. Olha esse aqui. Olha aqui. Ah, mano. Deixa eu falar com o cachorro, Jogo. Spiker. Ah, ele parece feliz hoje. Ai, mano. Ele tá muito feliz de me ver também, cara. E você? Quem é você? Bode? Ele parece feliz hoje. Ah, ele tá feliz de me ver também. Ah, valeu, manos. Alice. Bonita. Isso é... Isso? É você, Chan? Eita, quase não te reconheço. A gente se conhece? Ah, então é você que vai se mudar pra esse lote, é? Isso explica a roupinha. Será que ela é tipo uma rala aí da vida? Certo. Não é só a cidade, sabe? A pousada não anda tão movimentada como já foi. Tomara que sua chegada seja um bom sinal. Ah, e tem um lagarto também, ó. Que bonitinho o lagarto. Senhora, deixa eu falar com você. Erika, bonita. Ei, você. Você que se mudou pra vizinhança. Tá dando uma voltinha na cidade, é? Já passou na tapena? O Frank passa um dia inteiro lá. Vocês já se conheceram? O cara do bar? Ah, é amigo seu? Quem é o Frank? O bartender? Sim, não. Já vi ele, mas nunca conversei com ele. Ah, ele é meu marido. Você deveria passar lá em casa qualquer dia, aliás. O Frank faz a janta. Adianta. Vai ser maravilhoso. Aham, você pode contar a sua história pra gente. Legal, valeu, Erika. Super gentil você. Um cachorro na... Na... Na piscina. Saco, tem muito o que fazer e não pode falar agora. Mano, o cachorro tá me dando um vácuo, velho. Porque ele tá na piscina. Que nem é uma piscina. Aqui é a taverna? Uh, quem é você? Você é o Frank? É o Frank. É difícil arranjar legumes fora de época aqui, mas eu queria muito fazer uma torta de abóbora. Ah, arrumei um pepino, né? Eu preparo os drinks no bar às vezes. Ninguém reclamou até agora. Que galho. Bom saber. Quem são vocês? Quero conhecer todos. Não consigo falar? Moço, fala comigo. Raj. Uh, Raj. Você é bonito, hein? Oi, acho que não te vi andando ainda por aqui. Chegou agora na cidade? Sim. Até mais. Até mais, Raj. E você? Não consigo falar com você? Com essas duas pessoas eu não tô conseguindo falar. Braços fortes? Ah, mas o Frank é casado. Holds. Precisa de alguma coisa? Hati. Obrigado por dar uma passadinha aqui. Posso te ajudar? Não, só tô conversando. Vamos sair do barco de vez em quando. Certamente dá mais firmeza. Ah, ela vende coisas no barquito dela? Que legal. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Esse outro aí também é ajeitado. É o Raj. Quero falar com essa pessoa aqui. Noah. Bonitão também o Noah, hein? É bom sair às vezes do barco de vez em quando. Certamente dá mais firmeza. Oi, Noah. Ele também trabalha no barco, então, gente. Aqui é a taverna? Eu não sei se aqui é a taverna. Fishing... Não sei. Fishing sips. Ai, um cajurinho! Bombom. Bombom é um conzinho aventureiro. Você vê ele por todo lado. Você queria levar o bombom pra passear, mas tem obrigações a cumprir. Ah, mas eu quero levar ele pra passear, cara. Que isso? Quadro da cidade. É aniversário de alguém? Não. Oh, daqui a pouco é aniversário do... Joko. Ai, por que eu fiz isso? Tarefa. Nenhuma tarefa nova. Sons. Ah, aqui é o mercadinho do Sam, né? Pode crer. Será que eu acho alguém aqui dentro? Tem uma moça fazendo pãozinho. Eva. Eva é bonita também, hein? Ah, prazer em te conhecer. Meu nome é Everest. Eva pra Viviar. Bonito nome, Everest. Não aparece muita gente diferente aqui, então foi legal você ter vindo. É nóis, minha querida. Dá pra eu comprar umas... Umas coisinhas? Ah, upgrade bag. Oh, eu não tenho dinheiro pra fazer esse upgrade, meu querido. Dá pra comprar mais sementes. Comprar uma semente de... Batata? Eu não tenho inventário. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Nem queria mesmo. É o prefeito? Você já semeou alguma cultura de primavera, já? A que mais gosta é a cana de açúcar. Leva um tempinho pra crescer, mas daqui da ilha fica bem docinhas. Com certeza o Sam deve pagar bem por elas. Valeu pela dica, senhor prefeito. Dá pra gente vender alguma coisa? Não. Leva lá na caixinha mesmo. Então já me deu uma dica de que cana de açúcar é... Corocosada. Um gato. Manteiga. Que coisa fofa. Ver manteiguinha dá sorte. Você vai ter um bom dia pela frente. Ai, obrigada, manteiga. Vamos entrar no salão. Alô, senhoras. Bom dia. Quem é você? Eu já falei com ela. Oi, quem é você? Emily. Ah, você que se mudou. Então veio mesmo uma pessoa pra cá, hein? Só acredito agora que eu vi. Eu não costumo ir para as bandas da sua fazenda. Estava tudo abandonado da última vez que visitei. Uma bagunça. Como está agora? Uma bagunça ainda, minha senhora. Me desculpe, me desculpe. Desculpe. Olha só pra fazer o cabelinho. A água está agradável. Não, não quero cortar meu cabelinho, não. Acho meu cabelinho lindo. Deixa eu... Não, essa daqui. 26 de 30. Aqui está pra alugar. Soquetipan. Tomada e o quê? Ah, é tipo uma loja de ferramentas. Quem é você, meu querido? Luke. Pois não? Posso ajudar? Meu nome é Luke. O prazer é meu. Interessante. Se mudar de Póquio pra uma ilhazinha, é uma escolha inusitada. Por que agora? Bom, você deve ter seus motivos. Boa sorte. Valeu, Luke. Meu... Sinistro ele, né? É o quê que é o nome daqui? Tomada e panela. Furniture. Ah, é a loja do Joko e da Jinda. Quem é que está aqui? É o Joko. Quem é que está aqui? É uma pessoa sem cabeça, por quê, né? Comerciante. Ah, tá. É um comerciante. Daora as coisinhas, hein? Pra comprar... Oi, Luke. Buy indoor decor. Vamos ver o que tem aqui. Olha só. Rústico style. Não, vamos ver estilo moderno, né? Beach style, básico style. Kossan style, rústico. Beach básico. Ué. Rústico. Beach básico. Kossan. Será que esse daqui é de... Moderno? Eu gostei desse daqui. Apesar da minha casa ser moderna, eu gostei do estilo rústico. Esses jogos tem bastante personagens negros, né? Gostei. É da hora mesmo. Deixa eu ver o catálogo. Ah, dá pra gente comprar as coisas individuais também. Ai, olha só. Um baral de pendurar roupa. O ruim é que a gente vai ficar só com o cômodo mesmo. Aparentemente. Quem é você? Já falei. A... 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 A Lia. A Laia. A... 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 A Lia. Eu acho que é o nome dela. Oi, acho que não nos conhecemos. É. Meu nome é Alia. Alia. Oi, Alia. Prazer. O que é isso aqui? Outro gato, outro gato. Deixe falar com você, gato. Amendoim. Ah, é o amendoim. 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 É o amendoim.